Venenosa, aê, é pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel, cruel Ei, quarta-feira Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier A viagem do forró Você foi despejado no meu coração Vá morar no tempo da decepção Você foi na minha vida Vamos trabalhar? A gente está trabalhando, a Kelsey gosta dessa música Atenção, amigos da Kelsey Helena Ela quer um CD do Xande de presente de Natal Com a inquilina Toquem inquilina Toda festa que vocês verem a Kelsey Pode tocar inquilina Ou melhor, amigos da Kelsey Pega o link dessa música na internet E manda no celular dela Porque ela vai ficar lá assim Né, Kelsey Helena? Tudo bem com você? Eu também Quarta-feira especial Olha, está bem suco de uva hoje, né? Nossa Ou groselha Suco de uva Achei que você ia falar que eu estava A própria uva Que você queria experimentar Gente, eu estou quietinho Minhas mãos estão quietas Rafael, eu estou quieto Rafael, você está vendo? Olha, eu não quero ser morto por marido ensilmado Ai, gente Não, de você ele não tem ensilma Ele sabe o que é Ela e cinco chagas de mané valentina Fala aí Essa famosa Já aconteceu com você? Nunca Já aconteceu com você? Já Já Comigo, não Entrar no carro é errado Mas essa famosa Como que foi essa história? Ô, Lóris O manobrista entregou o carro para ela Ela estava saindo de um evento Ela notou algumas coisas assim Um pouco estranhas no carro dela Inclusive a altura do banco Ela falou assim Gente, mas a altura desse banco Está meio diferente e tal Mas dessa coisa de manobrista, né? Entrou, mexeu aqui na altura do meu banco Foi embora para a minha casa Foi embora para a casa dela Num carro trocador Num carro errado Não era o carro dela Eu não cheguei a entrar Assim Não cheguei a sair no carro Mas lá no casamento da dona Ruth Mãe da Marília Aconteceu isso Pegaram meu carro Os manobristas pegaram meu carro E um outro carro Igualzinho o meu Aí você foi Eu só não terminei de entrar Porque tinha uma bolsa Em cima do banco Falei, essa bolsa não é minha Eu olhei para trás O meu carro estava atrás Aí porque aquele carrão seu Até eu queria entrar Até eu queria entrar errado nesse carro Mas já já Eu vou te contar Quem é essa famosa aí Que foi embora aí De um evento No carro errado Mas ela percebeu o quê? Daqui foi que chegou em casa Que ligaram para ela Ela chegou em casa no carro Ela chegou em casa E o manobrista vem Te entrega a chave Tranquilo Bem isso Mas aí tipo Você olha Você vê algumas diferenças Não fala nada Não, mas a gente conhece Sempre tem os bandolá Que a gente guarda dentro do carro Tem os consoles Tem alguns enfeitezinhos A altura do banco Alguma coisa Você percebeu nada Mas ela percebeu Uma famosa Ou então Essa famosa Estava para lá de Bagdá Né, Carol Estava para lá de Bagdá Entrou no carro E ó Foi embora E só viu Quando eu ligar Para ela Agora Daqui a pouco Você vai descobrir Quem é essa famosa Porque agora nós vamos falar Dele, dela e dele Como assim? Antes da gente falar dele A gente vai falar daquele noivado? Vamos Vamos falar de um noivado fake hoje? Rose Posso contar ou não posso? Pode, né? Não, se ele não puder Eu estou contando Pode contar Pode contar Pode contar Tem esse cantor aí Que ficou noiva Na noite de Natal Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? E aí? Tem um vídeo Dela ficando noiva Dela ficando noiva Tem Mas foi brincadeira Ou foi verdade? Vai contar daqui a pouco Daqui a pouco Você descobre a história Atenção Falar de latino Da noiva E do filho Como assim? Um dos filhos Na verdade Que o latino Que reatou aí Com a noiva A Jéssica Passou o Natal Feliz da vida Ao lado da noiva E também Ao lado Do nono filho Nono por quê? Porque foi o último filho Que o latino reconheceu Que é esse rapazinho aí Esse senhor do lado dele É o sogro dele O senhor Norberto E esse rapaz aí De camiseta branco Loares É o filho do latino Guilherme Que tem 19 anos É aquele que a mãe Entrou na justiça Pra fazer DNA Aquela coisa toda Na verdade Foi ele que entrou Na justiça Na verdade Ele nem entrou na justiça O que é a história do Guilherme? Aos 14 anos Ele sabia que era Filho do latino Só que ele nunca tinha Procurado latino E esse ano O latino ficou Sabendo dessa história Tomou conhecimento Desse filho E o próprio latino Pediu o DNA Fizeram o DNA Deu positivo Põe a foto aqui Põe a foto no telão Por gentileza E aí o latino Reconheceu o filho Guilherme E passou o Natal com ele O latino até Fez uma declaração Pro filho Falou que é mais um latinão Na família Falou Contou da história E falou que Ele tinha muito medo De procurar o latino Pelas pessoas Chamarem ele De oportunista Ou querendo pensão Alguma coisa Mas que na verdade O latino Viu que o menino Queria apenas A oportunidade De crescer ao lado Do pai 19 anos É aquela coisa Chegou 19 anos Nunca tinha pedido Nada E desde os 14 anos Ele sabe que é filho Ele sabe que é filho do latino Segundo o latino O latino mesmo Fala que ele não procurou Até mesmo por medo De magoar a mãe Que já que a mãe Não quis ir atrás Então ele também Não foi E também por receio Das pessoas falarem Que era mais um filho Querendo pensão E tudo mais Não foi golpe da barriga E a vizinha Não faria falta Para ninguém Já que fez Já que fez Tem que assumir Tudo bem A mulher pode ter A intenção De dar o golpe Na barriga Mas só vai engravidar Se o homem Não se prevenir Então não se faz filho Sozinho Pelo menos por enquanto E no caso do Guilherme Queria era o pai Do lado dele mesmo Parabéns Tomara que esse menino Ajude de colocar Juízo na cabeça Do latino Papai Existe um negócio Chamado camisinha Preservativo Se usar Não vai engravidar Será que o latino Fala assim Meu filho Vai para balada hoje Então você previne Para não ser igual Papai Não ter tantos filhos Porque é filho A mãe cuida O pai cuida A gente cuida A sociedade cuida Agora uma AIDS Meu amigo Aí é barro Vamos fazer o seguinte Cuidado latino Vamos falar agora De um noivado Esse foi real Esse foi real Não é um noivado fake Depois desse A gente conta um noivado fake Porque primeiro É um noivado real Porque Léo Santana Ficou noivo De novo De novo De novo Porque já tinham ficado noivos Tinham Eles já terminaram Três vezes Você gosta dessas unhas Compridas Eu gosto Eu estou gostando Ultimamente Eu estou usando as unhas Quase iguais Mais curtinhas Pois é Na noite de Natal Os dois passaram juntos Reunidos com a família Feliz da vida E mostraram aí As alianças O Léo Mas a Lorena Eles já terminaram E voltaram Três vezes Numa dessas voltas Eles tinham também Ficado noivos E tudo mais Mas aí em julho Mais ou menos desse ano Mais ou menos em julho Eles terminaram E agora recentemente Voltaram Reataram o namoro Estão felizes da vida E agora oficializaram Mais uma vez O noivado E será que agora Sai casamento? Será que agora sai? Porque assim Primeiro foi uma história De agenda É Separar a época de agenda Depois pintou Parece uma história De um chifrezinho Lá na história É Agora é voltar Todo feliz na vida Agora a gente quer saber Pergunta que não cala Dessa vez vinga O gigante casa ou não casa? Eu acho que agora O gigante casa Eu acho que agora Eu gostei da mesa de Natal dele Eu gostei Então volta lá na foto Vamos analisar a mesa Eu adorei essa mesa Adorei a mesa As cadeiras Os lucros ali Eu fiquei sabendo Nossa, olha a ave de Natal Cheia de bolas gigantes Eu fiquei sabendo Que tem lugar Que essa cadeira aqui Chega a custar 600 reais Cada cadeira É verdade isso, gente Essa cadeira aí Gostei da árvore de Natal Olha lá De bolas gigantes Eu gostei dos lustres Adorei os lustres Mas as cadeiras As cadeiras Eu fiquei sabendo Essa é a casa de quem? Do Léo Eu fiquei sabendo Que tem cadeira Que tem lugar Que custa 600 reais Joga a cadeira O gigante está bem O gigante está bem Bom, esse noivado aí Foi real Foi Aconteceu Aconteceu Léo Santana Está noivo Noivo Mas tem uma cidadã Agora uma cantora Uma cantora Que teria ficado noiva Na noite de Natal Primeiro conta a história Como você ficou sabendo Eu recebi o vídeo Dessa cantora Ficando noiva De um cara Que é ex-namorado Vamos ver o vídeo então Mas já assim? Na lata? Na lata E aí a gente conta Aí depois você conta O desobramento Então vamos fazer assim Solta o vídeo Primeiro tem um vídeo Dela ser pedida em casamento Ela é a Mayara Da dupla Mayara e Maraíça Solta o vídeo Opa galera Estamos aqui Mayara É noivado de quem? Meio E esse é o seu arrombado Serve nosso chão banho aí De brincadeira Um brinde Um brinde Um brinde A Mayara O Luiz não nos comprou Porque ele ficou dormindo A tarde inteira Bicho Hoje Beleza Olha Seu amor Vai Vai Vamos Vamos brindar Caminha cara Ô meu príncipe Desculpa Saúde Saúde aos noivos Muito obrigado Deus abençoe Amor Aê Vai toma Toma Tomou bonito Curi Você não sabe não mãe Depois do ano E escutou esse último vídeo A mãe O gelo mais querido É a mãe da Mayara Maraíza Depois do Endel Endel que é o namorado Da Maraíza Maraíza E esse É o Luiz Que é Até então O que eu sabia Que eu sei É ex-namorado Da Mayara Até onde eu sei Me formaram É ex-namorado Da Mayara E aí Os dois Tiveram 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 esse momento Passaram o Natal Passaram o Natal Aí juntos Com a sogra Com a mãe da Mayara Quer dizer que a mãe Mas eles não tinham terminado Então Olha o que eu estou falando Até onde eu sei Ele é ex-namorado dela Quer dizer que a sogra gosta Né Ou a ex-sogra Não sei Gosta dele Quer dizer que ele é uma pessoa Que vive ali no meio Mas nesses dias A Mayara não estava falando Sobre solteirice Sobre ficar solteira Sobre ser solteira E tudo mais Pois é Nós fomos atrás da Rose Ela está mandando mais alguma coisa Tá O que ela está Esclambando nós A Rose é a empresária Da Mayara e Maraís Isso Aí a Minha amiga Rose Eu vou falar Primeiro Primeiro ela falou Eu perguntei pra ela Se estava namorando Ela falou Nada Ainda não Mas torcemos muito Por esse casal Quer dizer que todo mundo gosta dele Ou seja A mãe dela gosta A empresária gosta Ela mandou os áudios Mandou os áudios Ela falou o seguinte Acabou de ter certeza Que não Acabei de ter certeza Alarme falso Sabia? Calma Não voltaram Nem o namoro ainda Era cachaça mesmo Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa O que que é cachaça? Eu acho que o noivado É muito sério Só pra cachaça Mas você viu ali Que a mãe da noiva A mãe da noiva Já aprovou A mãe da Mayara Já aprovou Eu acho Eu acho que os fãs As fãs de Mayara e Maraíza Também aprovam Porque elas querem ver A Mayara e a Maraíza felizes E pelo que a gente tá vendo Por mais que não estejam namorando Não tenham voltado Parece que os dois São felizes juntos Parece que os dois Se fazem bem Olha o carinho Olha o carinho dos dois Põe a partir desse momento aqui Põe o áudio aí Presta atenção na mãe Presta atenção na mãe Você não sabe não Depois do Wendel É o jefe mais querido Ou seja A mãe tá bajulando o cara A gente descobriu também Que ela aprova o Wendel Que eu adoro Maraíza com o Wendel Eu acho o casal lindo Eu acho o seguinte Eles não querem É Eu acho Eu Eu acho Que deve ter algum empecilho aí Pros dois ficarem juntos Agenda Ele faz o que Eu não sei se seria agenda Boa pergunta O que que o Luiz faz Ô Rosa Depois você me conta Mais alguma coisa aí O que que o Luiz faz Porque assim Eu não sei se seria exatamente agenda Mas eu acho que tem algum empecilho aí Afinal de contas A Maraíza conseguiu acertar A agenda dela com o Wendel Gente Não é possível Que o amor não vai vencer No caso da Mara Mas pelo que a gente viu ali Da mãe Da noiva Já tô chamando de noiva Da noiva Sai noivado Sai casamento Sai tudo Logo logo assumem Que estão apaixonados de novo Um abraço Rose Um beijo pra você Tô esperando o nosso almoço Beijo pra Rose Pra Maraíza Agora Peraí Eles vão cantar juntos Eles vão gravar juntos Ainda não Mas eu acho que não demora não Mas é Tiago Brava e Leonardo juntos Ontem à noite já teve cantoria juntos Já tá bom demais Solta aí Tiago Brava e Leonardo e Zé Felipe O que mais tá fazendo? Zé Felipe, Pedro e Leonardo Mata esse amor Me mata Será que beberam? Deixa eu te falar uma coisa Será que teve um estrago Assim, muito bonito? Porque eu acho que juntou Tiago Brava e Leonardo Será que o dono da distribuidora Tá feliz nessa hora? Ó, juntou Leonardo E Tiago Brava E ainda tem o Zé Felipe O Pedro Leonardo Eu tenho a impressão Que o Pedro Leonardo É mais quietinho É mais na dele Mas juntou Tiago Brava Leonardo com Zé Felipe Eu acho que o estrago foi Que a dona Jura Teve que socorrer Tiago Brava hoje Né, dona Jura? Eu acho que teve que socorrer Agora imagina esses dois Cantando junto Pensa Acho que ia dar Uma dona Maria Um seu João agora Um seu João Já rolou a dona Maria Um seu Zé Alguma coisa aí Na voz de Leonardo E Tiago Brava Aliás Eu amo o pai do Zé Eu amo o pai do Zé O pai do Zé Felipe Aliás Um beijo pra dona Jura Que foi aniversário dela Essa semana Né, dona Jura Beijo pra senhora Dona Jura, um beijo Tá aí Agora vamos falar De uma outra galera Envolvendo Ih, o que é que Esse povo apontou? Então Elas se reconciliaram Pelo menos é o que tudo indica Bárbara Evans Que é filha da Monique Evans Isso E Andrê Surac Elas que na Fazenda Em 2013 Na Fazenda 6 Protagonizavam brigas Incríveis, né Eram rivais e tudo mais Parece que o Natal de 2018 Serviu pra selar A paz reinou Entre ex-fazendeiras Quer ver? Pode pôr aqui Porque a Bárbara Evans Postou uma foto Nesse Natal Com o namorado Fez uma legenda Super bonitinha E tudo mais Quem comentou Na foto De Bárbara Evans Simplesmente Andrê Surac Que disse Feliz Natal Que o Senhor Jesus Abençoe você e sua família Me perdoe A Bárbara Evans Não guardo coisas ruins Só coisas boas Feliz Natal Ou seja Pelo menos na internet Estão perdoadas Eu acho que a Andrê Você deu pelo menos Aquele primeiro passo ali Pra poder pedir desculpa Pelos barracos Pelos acontecimentos Da Fazenda Eu acho que a Andrê Você tá querendo deixar isso Lá pra trás E ter né Esse momento de paz Com a Bárbara Evans Que deixou bem claro Que coisas ruins Ela não leva pra vida dela Não quer nada De ruim com ela São as coisas boas Ou seja Eu acho que a Andrê Essa tá perdoada Agora eu quero ver O encontro das duas Como é que vai ser né Quero ver o encontro das duas Nada melhor que o tempo Para apagar algumas mágoas né Com certeza Se bem que tem gente Que não aprende a lição Mas tomara que as duas É pra alguém direto assim É pra alguém direto Que você disse Só filosofando Ah tá Achei que você tava mandando Recado pra alguém Tipo pela televisão Uma direto Não Eu não mando recado Eu falo na tal Nossa gente Não Aqui ó Não Agora 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 foi É na lata amigo Então tem que falar Vamos fazer o seguinte Mostraram Mas ela não fez todo aquele barulho Que não queria mostrar A cara da criança Aquela coisa toda Não queriam mostrar A cara da criança Fez até post contando Inclusive abandonou A rede social Não voltou ainda Mas hoje postou até vídeo Da menina Maíra Cade E o Arthur Aguiar Primeiro postaram Essa foto aqui O Arthur postou Essa foto aí De Natal Onde eles mostram A Sofia A Sofia aí tá com mais de dois Essa seria a primeira Aparição pública Da criança A primeira aparição Do rosto Porque de corpo De pé De tudo Já mostraram a menina Mas o rosto Não tinham mostrado Nada ainda Da Sofia Inclusive receberam Várias críticas E ao postar Essa foto aqui O Arthur Continuou recebendo Várias outras críticas Muitos elogios Sim Mas muita gente Até falando Sabe o que Que só porque A Sabrina Sato Mostrou a filha Eles resolveram Mostrar Tem gente falando assim Ah que eles tentaram Por tudo Algum contrato Com alguma revista Alguma publicidade Mas não conseguiram Ou seja Tem aqueles rumores A alegação deles Da Maíra principalmente É porque ela acredita Muito na questão De energia De você transmitir Energias para as pessoas E ela não queria Más energias Energias ruins Famoso mal olhado É Indo para a filha dela Por isso ela alegava Que não queria Depois dessa foto Que vai roda aí Porque tem um vídeo Que a Maíra publicou hoje Bom dia Sofia Bom dia Sofia Parece um morro Parece O que a gente vai desejar Meu amor Feliz Natal atrasado Que a gente não deu Para eles Feliz Natal O que mais Que a gente vai desejar Feliz É isso Isso também desejo Feliz ano novo Muita luz Muita energia O que mais filha Vá É isso É isso Que eu desejo Saúde Que eles Tenham todos os sonhos Realizados Que possam ter Um mundo melhor Né filha É Isso aí A gente também deseja Muita luz Gente Muita saúde Muita energia Que esse ano Seja maravilhoso Muito amor também Filha É Amor gente É muito linda Sofia Não deu vontade De ter uma Nessa hora dá Nessa hora dá vontade De ter uma Aí logo passa Enfim É Mas é muito bonitinha Eu fico impressionada Dolores Como tem gente Que é maldoso Que vai pra internet Transmitir energias ruins Pra uma coisinha Um anseirzinho Tão bonitinho Tão fofinho Eu acho que a Maíra Tava até certa Sabe Em guardar a filha dela Pra não receber Essas energias Desse povo Um abraço Pro nosso colega Tayronica Valcante Ela tá dizendo o seguinte O tio dele Que é lá do Pará Diz que adorou Ver você dançando forró É O tio Chama o Anderson Anderson Aderson Desculpa Aderson E os primos Lohane Layane E Isaac Estão com o Tayronica Então um beijo Pro tia Derson Depois a Cristal vai dar Só um forrózinho Pra vocês aqui Dança nada Não moço Tá bom Um beijo pra vocês Obrigado pela audiência Beijo Obrigada Atenção Vamos agora Para a família real Vamos atualizar A família real Porque depois de tantos rumores De que Kate e Megan Estavam ali Se espinhando Se estranhando Ontem Foram vistas assim Juntinhas Bonitinhas Será que a vovó Deu Olha Vocês fazem as páginas Porque se não Vou cortar a mesada Se não vou cortar As mordominhas Isso aí aconteceu ontem Durante a caminhada anual Que a família real faz Pra ir ao culto Vai todo mundo Príncipe William Harry Príncipe Charles A Megan A Kate Foram todo mundo Participar dessa caminhada Pra ir Onde elas vão pro culto E se demonstraram ali Muito sorridentes Felizes da vida Toda ali Tipo assim Vem aqui É com cunhada Com cunhada Vamos bafafocar Como é que foi Você viu ontem A gente não pôde beber Nosso champanhe Né Vovó Betinha Não deixou a gente beber E tal Até porque a A Megan não pode Que tá grávida A Kate dizem Que tá grávida Mas nessa magreza Que essa mulher tá Eu duvido Que essa mulher tá grávida De novo Ou seja Serviu pra mostrar Que tá tudo bem Tudo lindo As mil maravilhas Na família real Entre Kate e Megan Vamos agora falar De um outro rei Mas é um rei do futebol Que não tá Não tá aposentado Você sabia? Não tá aposentado? Você sabia que o Adriano Imperador Não tá aposentado? Isso são falas de Adriano Imperador Que pode soltar as imagens aí Que essas imagens, Luares Ó Fala um italiano bem Essa entrevista, Luares É um trechinho, né? Essa fala do Adriano Ela é um trecho De uma entrevista Que o Adriano deu Pra um canal italiano Falando sobre a vida dele Falando sobre a vida dele Sobre a carreira dele Sobre as oportunidades Que ele teve no futebol E que ele tem E durante essa entrevista Pro canal italiano Ele fala Não, eu não estou aposentado Eu resolvi parar por um tempo Ele fala que eu estou bem agora no Brasil No Rio Com a minha família Com os meus amigos Vivo uma vida normal Eu não me aposentei do futebol Apenas escolhi fazer uma pausa Se houver uma oportunidade De voltar a jogar Estarei lá Mas só no Brasil Porque eu não quero ficar longe Da minha família Só lembrando que todo mundo Achava que ele estava quebrado Não está quebrado Tem dinheiro Tem bens Está tudo belezinha Com a vida dele E não está aposentado Isso é bom, né? Atenção Quem é a famosa Que saído de uma festa O manobrista entregou A chave do carro Ela entrou e foi embora Só quando chegou em casa Que ligaram pra ela Que ela percebeu realmente Que ela tinha ido embora No carro errado Entrou no carro errado Foi embora Só percebeu Quando foi avisada De que saiu no carro errado É Diz que o manobrista Entregou errado Chegou em casa Foi que ela foi descobrir Que realmente estava Com o carro errado Essa famosa E ó Já já Eu vou contar pra vocês Quem é essa famosa Mas vem cá aqui agora Não, vamos apresentar Nossa convidada Não, não Não, espera Espera Eu tenho uma ordem Eu recebi uma ordem direta Nossa convidada Espera só um pouquinho aqui Eu recebi uma ordem direta Do senhor Marcos Nosso diretor Ô Antônio Senhor Marcos Tem uma vontade Tremenda De ver o Loares Dançando forró É ordem Que está no meu atizado Eu vou dançar Eu vou dançar Uma música dela Ela vai cantar E eu vou dançar Eu não vou aprender Se eu filmar Eu tentei filmar Então vamos apresentar A nossa convidada Vai que a música A música dela é pra dançar Tudo bem, Karina? Karina Duarte Tudo bem, Karina? Tudo ótimo Que ótimo A Karina que faz aí O Réveillon Lá na Nativas Sim, na churrasca E está acompanhada do Eri Tavares Eri Tavares Quem for Passar o Réveillon Lá na Nativas Vai ter música pra dançar Vai ter música pra dançar Ou outra música pra dançar Vai ser o Réveillon Mais animado de Goiânia Então canta uma música Quem sabe ele dança Aqui agora Vamos lá Vai lá Essa dá pra dançar Com a perna machucada Morning rays From the sky above But keep the change Cause I get enough A little time In summer tenderness You'll never buy my love No other things That are precious too There's no older There's no older That heart it feels That I have It's true Something that To go To know This girl Olha Está aparecendo o telefone Se você quiser reservar A sua mesa Quiser reservar A sua participação Do Réveillon Lá na Show As Carinhas Nativas É só você ligar Entrar em contato Com o pessoal O pessoal vai te passar valor Como é que vai ser Agora fala um pouquinho mais Vai rolar o que nesse show? Vai rolar de tudo pouco Vai dar pra agradar Todas as idades Vai ter ano 70 Rola de tudo pouco Sempre tem aquele Que vai te pedir um sertanejo Um forró Esse não tem Esse não tem Vai ficar pro DJ DJ Mas sempre tem aquele Que fala assim Toca aí um José de Camargo Leonardo Tem Tem sempre Raul Toca Raul É clássico Mas o que mais? O que? O que vai ter lá? Vai ter Muito Vai ter Música internacional Vai ter música eletrônica nacional O Erick faz as produções Das músicas Então vai ter Tudo que está rolando Na pista hoje De Jurerê Essas baladas bacanas A gente vai tocar lá Pra animar todo mundo E vai ter ano 70 também Faz um pedacinho Do ano 70 Faz um pedacinho Do ano 70 Pra gente E aí vai Agora Diga essa pegada sua Conta um pouquinho Dessa história sua Pra gente Minha família É muito musical Minha mãe cantou Um pouquinho Na época do Chacrinha E assim Ela sempre cantava Em casa Cantarulava Sempre tive vergonha Sempre fui muito tímida Mas está na veia Não tem como negar Então a gente Ouvia muita música Em casa Meus pais Eram muito ecléticos Mais música internacional Ou não? Mais internacional O que você faz De nacional? Nacional? Quem que você gosta? Tem uma cantora Alguém que você fala Não, essa eu gosto De cantar com prazer Vanessa da Mata Ah, então faz Marisa Monte Eles Regina Adoro Escolhe uma dessas Vai Vamos fazer da Vanessa Então Boa sorte Good luck É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Lembrando então A atenção A Karina A sua Karina Ativas O Réveillon Já reserve o seu ingresso Mesa ou ingresso? Mesa Mesa, né? Reserve a sua mesa Porque é o seguinte Tem muita gente que deixa Pra última hora A partir de agora A galera vai em cima Depois você vai ficar sem Então reserva já A sua mesa Pra você curtir Um Réveillon Muito bacana Na churrascaria nativas Vamos fazer o seguinte Você gosta de fofoca? Adoro Gosta ou não gosta? Gosta? Eu achei que gosta A Cristal vai trazer Uma fofoca E depois você canta De novo pra gente Pode ser? Sim, prepara mais uma Pra gente Porque, ó Ninguém entendeu nada Do que o Justin Bieber fez Divulgou o número Do telefone dele na internet Você acredita? Ele postou na internet O telefone dele Porque põe aí as fotos Do Justin Bieber Porque foi o seguinte Ele tava ali Usando a rede social dele Pra conversar Bateu um papo E simplesmente Divulgou O número do telefone dele Põe a próxima foto Que tem o número Do telefone dele Você quer anotar? Ou seja, essa hora Já mudou, né? Oloares Você acredita que até ontem Relatos de pessoas Que anotaram esse número Porque logo, logo Foi apagado Logo, logo Tiraram da internet Só que não adianta, né gente? O povo Printa toda hora, né? Relatos de que até ontem Você manda mensagem Ou você liga nesse número Ninguém atende Mas via WhatsApp A pessoa aparece online Tipo assim A pessoa está online Está ali O número É um número ativo É um número que existe Mas se você tentar ligar A pessoa não atende Mas ele bloqueou Pra chamada de ligação E fica ali Às vezes só olhando Sapiano O que o povo Tá mandando de mensagem O que que leva Uma celebridade como o Justin A postar o telefone dele Numa rede social Ótima pergunta Foi isso que Foi essa pergunta Que os fãs fizeram Que as pessoas fizeram Que nós nos fizemos aí É por que que o Justin Bieber Teria publicado o telefone dele Mas não seria o telefone Do escritório De empresário Alguma coisa Segundo ele É o telefone dele Você me acha Que ó Eu andei meio sumido Mas você me acha Que e postou o telefone Claro que teve gente Que ligou Teve gente que Gravou esse número Eu vou confessar Que eu não me dei o trabalho Ainda de ligar Pode ser que mais tarde A hora que eu estiver lá em casa Sem nada pra fazer Eu ligue Sabe o que eu acho Aquelas jogadas de mágica Que a americana adora Aí depois descobre Que isso aí é uma promoção É alguma coisa Jogou em alguma empresa É aquela historinha Coisa que a americana Adora fazer Gostou E foi a loucura Vamos fazer o seguinte Vamos falar do Marcos Mion Daqui a pouco a gente quer ouvir mais Com a Camila Mais música aqui O Marcos Mion Ele tá sempre mostrando A família dele Os filhos Principalmente por conta do Romeu Que é o filho dele Mais velho Que tem Ele é autista E agora ele resolveu mostrar O concerto dos dois filhos Mais novos Só que claro O Romeu estava Como maestro E claro Encantou a ideia Deixa eu ver Solta o vídeo aí Aleluia 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 O Luaris, o Mion, sempre que ele mostra qualquer coisa relacionada aos filhos, principalmente quando envolve o Romeu, ele alega, ele fala, né, que é cada conquista, cada coisa pequena pra gente que o Romeu faz é uma grande conquista, tanto pra ele quanto pra família. Até porque o Mion até já mostrou o Romeu fazendo aula de dança e tudo mais. Então essa interação aí pro Mion é uma vitória que ele tem com o filho dele e ele passa esse exemplo aí pra várias outras famílias também que tem crianças autistas. E ele faz uma campanha bacana, né, em relação à informação sobre o autista, isso é muito legal. Vamos ouvir uma música com a Karina e depois vamos mostrar o que o Zé Carlos anda a fazer, nosso editor-chefe. A Kels tá pedindo, tá falando de uma música, como é que é, Kels? Sonhos. Um trecho de você cantando sonhos que a Kels tá querendo. É minha? É sua, essa mesmo. Primeiro mandaram um vídeo dela, mostra aí, o vídeo dela. Ai, meu Deus! Já é hora de acordar Olha o que você tinha cabelo. Eu ia perguntar, quem que é o rapaz? Bom, agora canta, faz ao vivo. Agora faz ao vivo pra gente, pedaço dela pra mim. Essa é sua, né? Sim. Não tenho hora pra voltar O grito da natureza Me avisa o tempo pra amar Eu vejo cores Eu vejo cores Eu vejo flores É o que vejo dentro de mim Eu tenho sonhos e não escondo O que sinto dentro de mim É o que vejo no teu olhar É o que vejo no meu olhar Dentro de nós dois É o que vejo no meu olhar Vai rolar muita música Vai começar antes ou depois da virada? A gente vai fazer um pouquinho antes Fazer já uma esquenta Uma hora, 45 minutos antes Faz a contagem Uma hora pequena pra contagem regressiva E depois a gente volta Vamos fazer o seguinte Aí começa o show A galera tá animada Tem a contagem, beleza E quando a galera já tiver assim Já com o pé em 2019 Já tiver mais assim Daquele jeito Pra amanhecer no dia Rola o que, por exemplo? O sol O sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai, vai, vai Quem foi vai, vai, vai Ai, vai 2018 Bozão Isso aí Só lembrando então Ligue agora Reserva sua mesa Lá do Reveillon Da Churrascaria Nativas Porque já tá acabando Então você tem que correr Reservar logo Pra você curtir Karina A banda completa, né? Na verdade Hoje é um trabalho Eletrônico mesmo É um live project Que é a gente Mas é muita batida eletrônica Vai ser muito mais Ai, que massa Então vamos fazer o seguinte Nós vamos mostrar Como é que foi o Natal do Zeca Depois a gente termina Cadê? O que que o Zeca tá Foi fazer no Chile, Zeca Carlos? O Zeca vai pro Chile, é isso? O nosso Zeca Lá no Chile A Lili Foi putinha a folga dele Lá no Chile Todo chique Poderoso Tem vídeo? Solta o vídeo rapidinho aí Cadê o áudio? Em Colômbia Todos Feliz E aí, Zeca Olha, foi um festão danado, hein? Espera que você tenha Trago um vinho pra mim No mínimo Viu, Zeca Carlos? Fica aí O aviso O que que é agora? E agora a animação O Natal do Bombinha O Natal do Bombinha O Natal do Bombinha Deixa eu ver o que que você fez Até o chão, Bombinha Olha, Bombinha até o chão Natal dos Bombadas Família toda reunida, né? Bombinha Eu achei que você ia descer até o chão, Bombinha Que isso A animação correu solta, hein? Vamos fazer o seguinte Um abraço, viu, Bombinha É o Léo que tá de costas, Bombinha? Léo, um abraço pra você Vem aqui com a gente Vamos trazer uma fofoca aqui agora Vamos revelar quem é a famosa Que foi embora no carro trocado Quem é a famosa que foi embora no carro trocado Põe aí pra gente Põe aí, revela Revela, Bombinha Quem é a famosa Elba Ramalho Ela entrou no carro errado Manobrista veio e entregou a chave Ela estava no evento Manobrista entregou Dizendo a Elba que entrou assim Viu um carregador Que não parecia ser o dela Mas que ela pensou assim Ah, deve ser alguém Deve ter colocado aqui Alguém que andou aqui no carro comigo Percebeu o banco do carro Numa altura diferente Mas pessoa também Ah, manobrista, né Manobrista entrou Mudou tudo do meu carro Foi embora pra casa Quando chegou em casa Recebeu uma ligação do pessoal do evento Recebeu uma ligação do pessoal do evento Avisando que ela tinha ido embora Elba, você pegou o carro errado Isso mesmo Que ela tinha ido embora No carro trocado Claro, foram lá Destrocaram o carro Todo mundo ficou feliz Você não percebeu nada de estranho Sempre tem O carro é cheio de coisas pessoais ali Um adesivo, um chaveiro Alguma coisa no carro Um controle Eu fiquei pensando assim Gente, o carro da Elba Deve ser muito organizadinho Não deve ter nada De badulac lá dentro Porque você não percebeu Você percebeu só um carregador Assim, de diferente Nada O meu é cheio de chave Controle, óculos e roupa E sei lá o que E a Elba não percebeu Foi pra casa Com o carro trocado Mas depois trocou E todo mundo ficou feliz Agora, Karina O programa já terminar Mas tem uma fila de pedidos aqui Pessoal que eu vi Elis, Regina Alguma coisa da Elis Faz aí Eles combinaram aqui Não é tira, combina Tira, combina Tira, combina Eles combinaram O repetitório Muda tudo Não tem combina Tudo combinandinho Mas vamos lá Não quero lhe falar Não quero lhe falar Não quero lhe falar Meu grande amor Não quero lhe falar